Malandragem Na festa eu vi, geral tava te olhando, mas teu olhar me filmou, eu senti que estava me amando E na música lenta eu provei para todos que são o primeiro E ao som do ferrugem rolou, love o tempo inteiro Fica, toda gostosinha e me excita Chame telefone na sua vida Mas eu já ganhei seu coração Fica, toda gostosinha e me excita Chame telefone na sua vida Mas eu já ganhei Mas eu já ganhei seu coração Vamos que vamos, que vamos, que vamos Isso aí, pressão Malandragem é poder, fica despreocupado Se tem outro azarando, vou mandando um recado Se ele está te cantando, eu não sei Mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou, eu provei o seu corpo inteiro Quando chegou na festa eu vi, geral tava te olhando, mas teu olhar me filmou, eu senti que estava me amando E na música lenta eu provei para todos que são o primeiro E ao som do ferrugem rolou, love o tempo inteiro Fica, toda gostosinha e me excita Fica, toda gostosinha e me excita Chame telefone na sua vida Mas eu já ganhei Mas eu já ganhei seu coração Mas eu já ganhei seu coração Bonito! Simba!